Bom, galerinha, eu sou o filho do Whis, e se você quer que tenha mais vídeos com meu pai aqui no canal, deixa o seu like, porque é uma coisa muito ruim que tá acontecendo, galerinha. E se vocês não deixarem o like, vai acontecer coisas muito mais ruins. É verdade, deixa o like. Não, não, você de novo não, galerinha, deixa o like. Esse cara tá perseguindo eu, meu pai, deixa o like, deixa o like, deixa o like. Hum, deixa eu subindo aqui. Está na hora de eu fazer o meu novo vilinho. Não filho, né, porque eu não posso, mas praticamente vai ser, pois eu vou cuidar dele. Ok, vamos lá. Primeiramente eu vou usar um pouquinho da energia maligna, porque ele tem que ter um pouquinho, já que ele é um anjo, ok. Vamos colocar um pouquinho de energia arcana. Uma energia minha, e também uma energia da Vados. Ele vai ficar muito poderoso. E também um fio de cabelo meu, pera. Pronto. Aqui, aí, ó. E agora, deixa eu colocar isso aqui, deixa eu misturar tudo. Hum, pronto. Misturei tudo, agora eu vou colocar aqui um tempinho e volto quando isso aqui acabar. Já volto. E bom nascimento, nenenzinho. Nossa. Onde? Onde? Onde que eu tô? Eu acho que já deu o horário. Deixa eu ver. Que lugar é... Quem? Oi, garotinho. Quem é você? Eu? Ai, meu Deus. Quem é você? O que tá acontecendo? Aonde que eu tinha... Ai, meu Deus do céu. Pode ser que você me chame de papai. Papai? Sim. Você é meu pai? Sim, yes. Você tá mais pra minha mãe, não tá, não? Do jeito que você quiser. Ai, meu Deus. Agora eu não sei, de chão de papai ou de mamãe? Ai, meu Deus do céu. Pode ser do jeito que você quiser, queridinho. Tá, tá bom. E o que é que eu sou? Como é meu nome? O que eu tô fazendo aqui? Eu não tô entendendo nada. Você foi criado para me substituir. Te substituir no quê? No meu posto de anjo. Você vai cuidar de um cara muito marrento, mas eu vou te treinar. E vou também te treinar do jeito que você não vai se enretar tanto, sabe? Ai, meu Deus. Eu já tô... Já tô querendo voltar pra máquina. Eu posso voltar? Hum, dá pra ver que você é bem inteligente. Mas você tem que obedecer. Ai, tá bom. E por que que você vai largar esse seu cargo como anjo? Bom, além de tá na hora já, porque faz muito tempo que eu tô... Foi por causa que o meu... É, você tá parecendo meio velho mesmo, viu? Não, eu não sou. Eu sou bonitão. Ai, tá. E por que que você vai fazer isso? Porque o meu pai deu uma saídinha lá no torneio do poder. Acabou fazendo besteira. Ah, então você vai substituir o cargo dele? É isso mesmo. Então você já vai pegar isso aqui, ó. Espera aí. Vira pra lá. Por quê? Vira. Ai, tá bom. Eu não posso virar de... Tá, tô virado. Pronto. Pegue essa roupa. Ai, meus olhos. Não é pra olhar isso. Meus olhos, meus olhos. Não, não. Pronto. Pode olhar. Meus olhos. Meus olhos. Ai, meu Deus. Deixa eu ver um nome com W legal. Eu vi na Terra que tem uma coisa chamada... Deixa eu ver aqui. Hum... Volkswagen. Hum... Deixa eu ver. Hum... Ah, já sei. Hum... Qual? O Wolf. Por que o Wolf? Você tem meio cara de bravo. Ah, você tá me chamando de bravo? É. Ai, meu Deus. Tá. Eu tenho que pôr essa roupa. Ai, meu Deus. Eu tô igualzinho. E agora vem cá. Vem cá. Eu tô igualzinho com ele. Meu Deus. O que eu tô fazendo com a minha vida? Vem cá. Não reclame. Aqui, ó. Pra você. Pra mim? Hum... E o que eu faço com isso? Hum... Bom... Eu te coloquei a botinha de frente. Pega essa bota aqui, ó. Isso aqui é melhor. Mais confortável. Tá. Agora tá tudo certo? Sim. Ai, meu Deus. Eu tô igualzinho com você. Ai, meu Deus. O céu. O que eu... Agora só preciso ativar a minha força. Do novo Sarcedote. Hum... 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 Ah... Você ativou? Ativei. Você então agora é o Daishinkan? Nossa, você já sabe bastante coisas, hein? É, eu não sei como, mas você meio que colocou um pouco de inteligência em mim. Eu não sei o que você fez comigo, mas... Funcionou. Você tá vendo o meu Ki diferente? Ai, eu tô. Então agora eu vou ser... Um novo Sarcedote. Ai, meu Deus do céu. E eu tenho que ser um novo anjo? Sim. Vem aqui pra baixo. Eu vou te mostrar. Ai, mas tudo é tão rápido. É assim que as coisas funcionam aqui? Sim. Mas você vai se passar muitos anos por aqui. Olha só. Vem cá. Olha o dia. Eu vou ter que viver nesse planeta? É, bom... Você não tem que viver toda hora aqui, entendeu? Ah, tá. Tô começando a entender. E cadê esse tal de Bios que você tá falando tanto aí? Nossa, você já até sabe o nome dele. Eu pensei que essas memórias não iam funcionar tanto, mas funcionou. Dá pra ver. Ok. O Bios tá nesse exato momento e tá na Terra. Eu deixei lá como surpresa pra você o novo companheiro dele. Mas será que ele vai me aceitar como companheiro dele? Bom, eu acho que sim. E se ele quiser você de volta, o que eu faço? Mas ele não vai poder escolher. Nós que escolhe. Mas ele não é o Deus da destruição. Ele não vai se dar assim tão fácil também. Relaxa, queridinho. Ele aceita sim. É só se a gente falar que o Zeno Samar vai apagar ele. Ah, então ele tem medo desse Zeno Samar? Lógico que tem. Ah, peraí. Eu tô recebendo uma ligação nesse coisa aqui. Hum, acho que é ele. Eu acho melhor você conversar com ele. Eu não vou conversar, não. Tá, me dá aqui esse bastão agora. Ai, toma, toma. Deixa eu ver aqui. Na verdade, nem precisava de bastão mais, mas tudo bem, ok. Deixa eu ver. Bios, é você? Ui, cadê você? Eles disseram que só vão só fazer e mostrar a sobremesa quando você vier aqui. Bom, Bios, aconteceu aquela coisa que eu falei, lembra? Ah, você tá falando sobre... Não, mentira, né? Oi, Bios! Quem? Esse fedelho? O que é esse? Fedelho? Sim, Bios, sem reclamar, tá? Sem reclamar. Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Porque agora eu mando em você, Bios. Você não manda em nada. Eu... Você vai limpar toda a minha casa. Ah, papai, Ui, se fala pra ele que eu não vou fazer isso. Relaxa, logo ele te obedece. É só dar um tapinha nas costas dele que ele já me obedece. É, você vai querer me encarar mesmo, Bios? Ah, ele é forte que nem você, Ui. Sim, pode até ser mais forte, pois eu coloquei alguns acréscimos nele. Tá com medinho, Bios? Tá com medinho? Tá, vem logo, Ui. Eu quero você ver a sobremesa. Eu vou pra lá, tá? Você vai... E eu? Vou junto? Bom, você vai testando seus poderes aqui, só não destrói a casa. Ok? Eu vou ficar... Sozinho aqui? É, relaxa. Você é muito poderoso pra alguém te bater. Eu acho que duvido alguém conseguir te desganhar. Ah, tá bom, então. Então, eu vou ficar aqui. Tchau, papai, mamãe. Tchau, tchau. Pode ser, papai, melhor, tá? Tá bom, tchau. Ai, meu Deus do céu. Quanta coisa doida. Ai, o meu pai, principalmente. Tá, e agora? O que que eu faço sozinho nesse planeta gigantesco? Ai, acho que eu vou, sei lá, ver se eu consigo treinar, fazer alguma coisa. Porque vai ser muito chato ficar aqui sozinho. Ai, meu Deus do céu. Por que que meu pai teve aquela... Papai, é você? Papai, é você? Se for você, piojo, eu não quero que você faça isso agora. Ai, meu Deus do céu. Eu vou entrar pra dentro, eu vou entrar pra dentro, eu não quero... Você tá com medo, criança? Você tá com medo de mim? Essa voz... Por que ela tá tão dentro da minha cabeça? Você tá com medo de mim? Você tem... A mesma roupa do meu pai, você... Você é o Daishinkan? Você é o antigo Daishinkan? Calma, calma. Isso é um mal entendido. Abre pra mim, vai. Não, eu não vou abrir. Não. Então deixa que eu abra a porta, vai. Não, não, não vai, não. Ai. Não, eu não vou abrir. Essa porta parece que é resistente. É, o meu pai que fez ela. Não vou abrir. Então que tal eu quebrar ela? Não, não. Ai, meu Deus. E agora? O que eu faço? O que você quer aqui? O meu pai não tá aqui. Ah, ele não tá? Não, ele saiu. Ele foi pra terra falar com isso. Que boa essa informação que você deu pra mim. Boa. 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 Por que? Me solta. Me solta. Me solta. Vai, tenta. Tenta, então. Me solta! O que você acabou de fazer? Me solta. Me solta. Sai daqui. Seu pai, pra tentar me derrotar, ele uniu a força de todos os anjos e mais aquele Goku. Você acha que você, um naniquinho desse, pode me derrotar? Que? Pra ele te derrotar, ele reuniu as forças de todos os anjos e o Goku ainda? É? Então foi assim que você perdeu a batalha? Foi só assim? Eu acho que você, um mero anjinho, vai me derrotar? Mas você fez coisa errada também. Você fez coisas erradas no Jorneio do Poder. Sai daqui! Ai, ai, ai. Parece que essa geração tá ficando fraca mesmo, hein? Ai, o que você quer comigo? Por que você tá aqui? O que você quer tanto aqui? A primeira coisa que eu quero fazer é me vingar do seu pai. Ai, se vingue com meu pai, não comigo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você tem sim, você é a criação dele. Qual é a melhor coisa do que destruir a própria criação do meu pai, hein? Papai! Ele não vai te ouvir agora. Eu desconectei todo o Ki de observação em volta daqui. Primeiramente eu vou mandar um poder aqui. Não, não, por favor, por favor. Energia escura! Não! Ai, ai. Que frecote.